E chegou o momento da sua participação Vamos a um ponto de vazamento de água Desta vez no residencial Sucuri aqui em Cuiabá Esse é o Tô na Bronca, o primeiro, vamos lá Bom dia Oliveira, do Cadeia Nele É o seguinte, dá uma força pra nós aí, ó Expedição de água aí, ó Vendo aí, ó, tanto de água aí, ó Quebrado já tá com mais de semana já, ó Cano quebrado aqui, ó, na calçada aqui, ó Até agora ninguém veio ajeitar Vieram aqui, olharam, até agora não ajeitaram nada aqui Pois é, rapaz Olha aí, ó, dá uma força pra nós aí, dona Bronca Aqui na rua aí, residencial Sucuri, quadra 3 Residencial Sucuri, se for água potável é dinheiro jogado fora, né? Sobre esta reclamação, a Águas Cuiabá informou Que o reparo da situação apontada será realizado ainda hoje Então você que mandou o vídeo, grave depois e mande pra gente Pra ver se eles vão cumprir o que estão prometendo aqui Ok? Vamos pro intervalo, voltamos já já No, não, 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 não. Tchau, 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 tchau Amém.